Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para te ajudar a perder a barriga, a desinflamar o organismo, acordar esse intestino, desinchar, você vai amar, com certeza, é muito fácil de preparar, poucos ingredientes, e vai ajudar muito no funcionamento intestinal, a desinflamar o organismo, e ajuda na barriga inchada, você vai amar. Além de tudo, ela é deliciosa, sem açúcar, sem farinha de trigo, sem glúten, e também não tem ovos, para quem é alérgico é legal, fica até o final que você não vai querer perder. Essa delícia vai super bem de café da manhã, de lanche da tarde, lembre que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os ingredientes com a quantidade e a informação nutricional para você preparar em casa. Aproveita e me escreve aqui embaixo nos comentários se você toma café da manhã, se você vai tomar essa delícia no café da manhã, se você prefere o lanche da tarde, se você leva o lanche da tarde para cá, de casa, para o trabalho, para onde você quer que esteja, ou você compra na rua. Eu vou adorar ver os seus comentários para trazer mais ideias, para te ajudar no dia a dia. Então, o primeiro ingrediente dessa nossa receita é o farelo de aveia, lembrando que ele tem muita fibra, proporcionalmente ele tem mais fibra do que os flocos de aveia, até mesmo do que a farinha. Mas, claro, se você não tiver o farelo à disposição, você pode substituir com certeza, porque afinal de contas, a aveia, de uma maneira mais ampla, é rica em fibras, é rica em proteína, tem a beta-glucana, que ajuda a controlar o colesterol, e essas fibras, do farelo especificamente, que é muito rico em fibra, ajuda a melhorar o trânsito intestinal, absorve mais água, faz com que as fezes fiquem mais notadas no intestino, então ajuda a carregar mais as fezes para fora do intestino, ajuda a regularizar o índice glicêmico da refeição, evitar os picos de insulina e as consequentes quedas de insulina, de açúcar do sangue, que dão muita fome para a gente. Então, realmente um ingrediente maravilhoso para a gente acrescentar nas nossas receitas do dia a dia. Ao meu farelo aqui, eu vou acrescentar o cacau em pó, lembrando que o cacau, esse aqui é 100%, lembrando que ele é antioxidante naturalmente, ele é anti-inflamatório, claro, não é que dá um saborzinho de chocolate maravilhoso na nossa receita, e ele também ajuda a melhorar o bom humor, o bem-estar. Eu tenho vídeos aqui no canal falando dos benefícios do chocolate em pó, do cacau mesmo, como acrescentar no dia a dia de forma saudável, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vou acrescentar aqui também a nossa chia, que é uma opção muito interessante para misturar nesse mix aqui de coisas boas, porque a chia, ela naturalmente também tem proteína, ela tem muita fibra, ela forma uma musculagem, porque ela absorve muito do peso dela em água, forma como se fosse um gel, e esse gel dá uma saciedade precoce e prolongada, então ajuda a controlar a fome, ajuda no trânsito intestinal, e ela também é fonte de gorduras ultra saudáveis, precursoras do ômega 3. Vou colocar aqui também um pouquinho de gengibre em pó, lembrando que o gengibre, além de ser termogênico, e anti-inflamatório, e antioxidante, ajuda a eliminar o excesso de gases. Então se você está muito constipado, sabe, com as fezes paradas, elas ficam ali fermentando, dá muitos gases, o gengibre vai te ajudar bastante nisso. E vou colocar um pouquinho de cúrcuma aqui também, que é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais. Ah, Patrícia, mas eu ouvi dizer que a cúrcuma não é bem absorvida, a gente precisa botar pimenta, isso é verdade, mas outra coisa que ajuda na absorção da cúrcuma é a gordura saudável, e aqui a gente tem a chia, né, que vai cumprir esse papel para a gente. Agora então eu vou acrescentar aqui o meu iogurte natural, lembra que eu tenho vídeos aqui no canal ensinando a fazer o iogurte, o kefir, que é um outro tipo de probiótico maravilhoso, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. O iogurte vai trazer para a gente cálcio, vai trazer proteína, e ele tem os probióticos naturalmente presentes, que ajudam inclusive a melhorar a função intestinal, diminuir a inflamação no nosso intestino, tenho vídeos aqui no canal falando mais sobre isso aqui também. E se você tiver algum tipo de alergia ou intolerância ao leite, derivados, você pode substituir por leite de coco ou iogurte vegetal, me conta aqui embaixo se esse é o seu caso ou não. Para adoçar mais ainda isso aqui e aumentar ainda mais a quantidade de fibras, eu vou acrescentar aqui a ameixa desidratada, se você quiser você pode substituir por passos, por exemplo, é um daqueles ingredientes que a gente sempre pensa quando a gente pensa em intestino preso, em regularizar o trânsito intestinal, não é? Pela grande quantidade de ingredientes naturalmente fermentáveis que tem aqui, mas que vão ajudar a atrair mais água para as fezes, amolecer mais as fezes e facilitar a expulsão do bolo fecal, além da grande quantidade de fibras. Bom, então já misturei tudo aqui, vou transferir para os potinhos e vou levar lá para a geladeira. Claro que se você quiser comer assim, super pode, não tem problema nenhum, mas quando você deixa mais tempo lá na geladeira, ele vai ficar mais consistente. Quanto mais tempo você deixar, mais consistente fica, está bom? Então vou terminar a gente aqui, vou levar um pouquinho para gelar e daqui a pouquinho eu volto. Espera aí. Gente, acabei deixando para finalizar no dia seguinte, porque ontem acabou ficando muito tarde para eu terminar, vai ser legal também para você ver a consistência que fica durante a noite, não é? Porque acaba que é bem prático, vou botar uns pedacinhos de ameixa aqui para decorar, mas assim, se você quisesse ter colocado e esperado umas 2 horinhas, já ia ficar com uma consistência bem maravilhosa, está? Isso aqui são pedacinhos de ameixa para a gente decorar. Me conta aí se você gosta de decorar comida ou não, eu acho que é sempre legal, não A gente come com os olhos também. Então eu gosto sempre de fazer um tchanzinho especial, e o que que você colocaria por cima para decorar essa delícia? Eu vou pegar minha colher para te mostrar a consistência que fica. Ó, agora eu vou te mostrar a consistência que fica, faz aí que você vai amar, com certeza. Olha isso, gente, olha que maravilha! Faz aí que vai ser uma excelente opção para a sua alimentação do dia a dia. Claro que é ótimo você tomar essa delícia no café da manhã, porque ajuda a estimular mais o intestino, mas vai super bem durante a tarde, quero saber em que horário você vai tomar. E lembre de consumir bastante água, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de 9 formas de como acrescentar mais água no dia a dia para hidratar suas fibras todas e ajudar seu intestino, vou deixar aqui embaixo, na descrição também. Se você ainda não tinha curtido, aproveita e curte o vídeo agora, isso me ajuda muito. E compartilha, porque você sabe que precisa dessas dicas, com quem você acha que vai gostar, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. Agora sim. Hummm... Ai, gente, hummm... Está muito maravilhoso, super temperado, naturalmente muito docinho, hummm... Com certeza você vai amar, faz joinha, até a próxima, tchau, tchau! Hummm... Tchau.